Mas em Aracora, mas não, 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 tá no jardim? No jardim? Não, que jardim? Meu Deus do céu! Que jardim? É no seu apartamento lá? É, oi! Hã? É! E não tem nada lá? Como é que ela faz? Tem energia! Hã? Tem energia! Não é energia, o quê? Tem água! Vocês não tem nada lá? Tem água! Que encrenca, meu Deus do céu! Eita, ó, tchau! Fica com Deus! Caiu, então, você já me deixou contente, viu? Tá bom! Porque agora eu tô... Ai, gente... Ele não quer ficar aborrecido, né? Aí, Marcela, tá vendo o que você tá causando? Tadinho! Vem aqui pra nós pegar e combinar, tá bom? Tá bom, vô! Então vai com Deus! Quero dizer uma coisa pro senhor, eu te amo muito, tá? Tá bom! O senhor pode me conceder um abraço? Opa! Te amo, tá? Calma! Fica com Deus! Tchau, vózinha! Tchau, filho! Fica com Deus, viu? Ó! E a gente vai fazer uma festinha de casamento, hein? Tá bom, tá bom! Ele faz até pose pra peidar! Dá um milho! Fica com Deus, filho! Deixa eu dançar! Cuidado que já... Tá bom! Ele faz até pose pra surtar um pum! Tchau, vô! Fica com Deus, hein? Foi fácil! Foi fácil!